Eu acho que essa questão do processo criativo, do processo de criação de cada livro, em cada livro acontece de um jeito. Porque a gente tem o leitor iniciante, o leitor ainda não alfabetizado, o leitor iniciante, o leitor fluente, porque cada nicho de mercado ele denomina de um jeito, então também tem o jovem juvenil, o juvenil tardio, são divisões de mercado, mas regra geral, se você imaginar que um leitor fluente de 9 a 11 anos já também é um pouco juvenil, no sentido de que ele já não quer também um livro com muitas imagens ou com uma letra bastão muito grande, porque ele já sabe ler, então ele quer uma letra, uma tipologia de adulto, vamos dizer assim, ele também busca um livro em que ele vai ter um desafio maior de ter mais texto. Ele procura isso, não só na temática, mas também na materialidade do livro. Eu acho que ele quer um tema mais adulto, vamos dizer assim, mais juvenil, e quer também uma forma que mostra para ele que o livro dele é mais, não é de criança. Então menos ilustração, menos imagens, vai ter vinhetas e vai ter mais texto, vai ter um ambiente em que ele vai se sentir um leitor mais maduro, pelo tema e pela forma. Agora, acho que sim que tem juvenil onde a imagem cabe e vai ser uma imagem que pode ser branco e preto, pode ser fotografia, tem muitas linguagens imagéticas que vão conversar com esse jovem de um jeito mais direto, o grafite, o HQ, enfim, que vai ter um diálogo com o jovem que ele não vai associar com a literatura infantil. Então sim, aí a imagem vai caber. Então cada livro, cada tema e cada faixa etária deste jovem, que pode ser de 9 a 11, de 13 a 15, que são nuances diferentes de um período que é longo. Você pode considerar jovem até 18 anos, que já é adulto também, então são limiares muito sutis onde cada editor e cada livro vai buscar uma linguagem para chegar nesse leitor. Eu comecei a publicar a coisa de 10, 11 anos e muito mais para crianças menores do que para jovens. Eu tenho poucos livros para adolescentes, vamos dizer que eu tenho As Namoradas do Meu Pai, No Finto do Recomeça de Outro Jeito e Alguns Contos em Coletâneas. Aliás, eu posso recomendar um bom livro de contos, de histórias para essa faixa mais larga da adolescência. É uma publicação do SESI, que foi organizada pelo Nelson de Oliveira, que se chama A Vida é Logo Aqui. Acho que são 15 ou 20 autores. Ficou muito legal, bem legal mesmo. Tem ótimas histórias, boa literatura de boa qualidade, a modéstia à parte. Eu tive a honra de estar no meio dessa seleção aí. Ficou bacana. Então eu tenho contos esparços, mas livros específicos para jovens eu tenho poucos. Se você considerar que a Bruxa Creuza é para um leitor de 8 a 11, 10. 11 ele já acha a Bruxa Creuza para a criancinha. Então de 8 a 10 e talvez o Zunzunzum, que chega um pouquinho até 11, 12 anos. Sim, tem um pouco mais. Mas a maior parte da minha produção é para criança menor, até entre 6 e 8 anos. E nesse aspecto, sim, posso me considerar uma escritora mais voltada para o leitor iniciante, infantil. No literário, claro que algumas vezes tem a encomenda, vamos dizer assim. Uma vez, conversando com o Ziraldo, ele falou que a encomenda era a mãe da inspiração. Não é bem o meu caso, mas sim, o Nelson de Oliveira me encomendou um conto para esta coletânea em que eles queriam pinçar um leitor entre 15 e 18 anos. Então isso sim, você escreve pensando já nesse leitor. Mas, em geral, se vem uma ideia, alguma coisa que te atravessa e que você quer escrever, você escreve e depois é que você vai se dar conta para quem aquilo está dirigido. Eu escrevi agora uma novela, um pequeno romance, teoricamente adulto, que eu não sei nem se eu vou publicar ou não, mas que, quando eu comecei a escrever anos atrás, o que depois virou um terceiro, quarto capítulo da história, era um conto juvenil. E que depois entrou numa história que é outra história, que não tem nada de juvenil. Então as coisas, às vezes, começam de um jeito, tudo tem um jeito de começar, como diz o meu livro. E para saber onde vai dar, não tem outro jeito, tem que começar. E, às vezes, elas encontram um caminho depois que você, antes mesmo que você consiga pensar para onde você está indo. Às vezes, é o texto que se escreve e que te conta o que ele quer ser. Agora, isso que você falou de comunicar, de comunicabilidade com as crianças, é muito imediato. Quando eu tenho a oportunidade de, antes de publicar o livro, conversar com crianças e testar, assim, em loco, a história, é muito melhor. Porque a reação é imediata e sem filtro. E eles te dão um retorno muito espontâneo, que você vê de cara, essa história vai dar certo, essa história está fadada ao fracasso. A reação, assim, vem no rostinho, na hora, eles te dizem, adorei, eu não gostei. A história ou cola ou não cola. Não tem meio termo. Eu costumo brincar que com o adulto, você sempre tem o benefício da dúvida, porque o adulto sempre vai te dizer, a não ser que seja um editor que te diga, não gostei, não vou publicar, mas um amigo ou um conhecido vai falar, nossa, interessante, surpreendente, mas não vai falar, olha, gostei. E a criança te diz isso de pronto. Então, por exemplo, tem uns poemas que eu, durante muito tempo, nem me atrevo a chamar de poemas, são historinhas rimadas, que eu preparava para fazer oficinas quando eu ia nas escolas, quando eu vou às escolas, conversar com as crianças. Escolas que adotaram algum livro ou que eu vou fazer alguma coisa com crianças em escolas, normalmente eu uso esses poemas para fazer oficina. Ou quando eu dou oficina de poesia mesmo para criança, que às vezes acontece em algumas bibliotecas. E aí eu fui brincando de fazer esses poemas e sentindo a receptividade das crianças. Então, eu punho um poeminha no blog, sentia como é que era, levava para uma escola, aquele virava outro, mais um e mais um, bom, enfim. Era uma coisa tão forte, tão brincadeira, dava tão certo, que depois de um certo tempo eu reuni todos esses poemas, eles estão em um livro agora que está em um concurso. Então, pode até ser que dê certo. Vamos ver se meu feeling for bom, eu vou dizer que vai dar certo em breve. Mas ficou muito legal. Eram coisas que eu escrevia meia hora antes de ir para uma escola, lá com as crianças, burilava, entendia para que lado tinha que ir pela reação delas. E percebia muito claramente de que forma aquilo podia ficar bom. Com a criança, como você tem esse canal direto e essa espontaneidade da reação e da troca, ao mesmo tempo que é mais difícil escrever, é mais fácil. Não sei se eu consigo me fazer clara, porque você tem que olhar o mundo com os olhos deles, para que eles também enxerguem o que você está enxergando, porque senão não cola. E às vezes não é tão fácil a gente lembrar como é ser criança e olhar o mundo com olhos de primeira vez. Então, eu acho que o exercício de escrever para os pequenos é esse, é conseguir olhar para as coisas com esse deslumbramento de primeira vez, que a gente não deveria perder nunca na vida, mas infelizmente a gente perde. E quando você recupera e põe isso no papel, é muito legal. É boa a sensação para eles e para quem faz também. Eu acho muito importante, a gente não pode perder de vista essa necessidade de experimentar coisas novas. Em todos os sentidos, acho que na vida como um todo. mas na escrita, eu acho que a experimentação, mesmo que você experimente, experimente, experimente para chegar no tradicional, para chegar na tradição, mas a experimentação vai te fazer chegar na tradição com um sabor novo. Você tem que, até para poder trazer a tradição hoje, você precisa passar por um caminho que atualize essa tradição. E para atualizar, você tem que se experimentar em uma série de coisas novas, porque senão não vai ser de fato atual. E eu gosto da experimentação como proposta de trabalho mesmo. Então, eu me imponho, às vezes, restrições como forma de chegar ao novo. Então, por exemplo, tem um grupo bastante conhecido, todo mundo sabe, já deve ter ouvido falar, no Olipô, que era aquele grupo de escritores liderados, não sei se liderados, mas formados pelo Jorge Perrec, o Calvino, enfim, eles se colocavam propostas de trabalho para escrever um romance inteiro sem a letra A. Enfim, coisas cada vez mais malucas, mas que, enfim, era uma, o que eu chamo de gincana literária, até porque propostas muito difíceis, restrições, mas como forma de, você tem tanta dificuldade de ter que escrever sem a letra A, E, por exemplo, sem a letra E no francês ou sem a letra A no português, que o tradutor que traduziu o Perrec para um livro chamado Sumiço, onde ele sumiu com a letra E, o tradutor, Zéferi, não lembro o nome dele inteiro, mas é José Carlos, ele assina Zéferi, ele escolheu traduzir eliminando a letra A do livro Sumiço, aqui, uma tarefa insana, mas, porém, isso te faz, te força a contar uma história que seria uma história normal, banal, de um jeito completamente diferente, nem que seja inovando no vocabulário ou inovando, enfim, você tem que buscar formas novas de chegar, de dar conta de cumprir aquela proposta restritiva, né, então, é um experimentalismo que te força a buscar novos caminhos, né, então, restrições em geral desse tipo não só restringir, mas colocar um uma proposta, vou escrever uma história que, como, por exemplo, nesse livro juvenil que acabei de publicar, a última frase de cada conto é a primeira frase do conto seguinte e a última frase do último conto do livro é a primeira frase que abre o livro e isso cria uma restrição, cria um caminho que eu tive que contar muitas histórias começando do meu jeito e terminando, mas sendo outras histórias, terminando de outro jeito e começando, fazendo uma circularidade que, na verdade, me forçou a criar dez histórias, me levou por um caminho que eu não teria seguido se eu sentasse simplesmente e falassem, bom, vou escrever dez contos de adolescentes, talvez não ficasse, eu não percorresse os caminhos que eu percorri do jeito que eu percorri. Então, tem um experimentalismo e eu acho que isso, sim, tem, isso me ajuda a criar e eu acho que isso é instigante para quem lê e eu acho que o leitor de hoje, ele precisa, mais do que, talvez sempre seja, seja sempre bom, mas hoje, mais do que nunca, precisa ter algo que instigue mesmo, que puxe a leitura de um jeito, ou aqui tem uma coisa diferente, porque tem tanta mensagem, tanta coisa vindo de todos os cantos que para você chegar a abrir um livro e se interessar, tem que ter uma coisa que te fisgue ali com uma, um inesperado qualquer, e sem ter o inesperado eu acho que fica difícil tanto criar, para mim, pelo menos, quanto, se não tiver um inesperado também como leitora não me prendo num livro, numa história.